Um vídeo gravado por uma amiga de Eduardo e Gustavo, mostram os meninos caminhando juntos, brincando e sorrindo pela Rua das Espumas, momentos antes de serem atingidos pelo carro prata. Eles tinham ido observar o caminhão vermelho reluzente do corpo de bombeiros que estava ali próximo, para socorrer o pedreiro de uma obra, que havia caído e estava passando mal. Eduardo e Gustavo se sentaram em frente ao portão de uma casa. Os bombeiros pediram para uma moradora retirar o carro do filho dela da via para dar passagem a outro veículo que tinha sido chamado, uma ambulância do resgate da corporação. A mulher de 53 anos entrou no Veloster e, ao invés de dar ré, acelerou o automóvel para frente, em direção aos garotos, que acabaram prensados. Eduardo era muito alegre, gostava de dançar e praticar esportes. Disse, nesta quinta-feira, 25, a coordenadora da escola em que Gustavo estuda. Ela também conhecia o garoto que morreu porque a mãe dele trabalha para ela como diarista. Ela está abalada. O filho dela era muito bom, responsável, cuidava dos três irmãos mais novos enquanto a mãe dele saía para trabalhar. Eduardo foi enterrado nesta quinta, em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana. O estudante foi homenageado por amigos durante o velório. Foram tantos momentos felizes que passavam juntos, tantas brincadeiras, sorrisos, piadas e até brigas. Você foi um irmão para o Gustavo e um filho para mim. Sua missão aqui foi curta mas foi intensa. Você viveu como gente grande, cheio de responsabilidades, mas era só um menino. Um menino feliz, brincalhão, zoeiro e que não deixava ninguém em paz. Até o último rolê, de vocês juntos para curiar o que estava acontecendo foi fazendo farra. Eduardo que Deus o receba de braços abertos meu menino, meu cria como você gostava de dizer. Por aqui vamos amparar sua mãe e seus irmãos, vá em paz sua missão foi cumprida com sucesso. Cuida dessa molecada aí de cima por favor. Nos te amamos e você vai fazer muita falta. Vamos continuar enfeitando nossa rua bem linda em sua homenagem, escreveu Fernanda, na página de Gustavo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho